Os protestos aconteceram em quatro pontos da rodovia transamazônica. Três das interdições foram feitas por sem-tetos ligados à Associação de Moradores do bairro Infraero depois de uma reintegração de posse expedida pela Justiça Federal de Marabá. 150 famílias lutam pelo direito à propriedade. Ela é tida como área de segurança de aviação. Na Vila São José, a 8 quilômetros do centro urbano da cidade, outro grupo de aproximadamente 50 famílias, também fechou a rodovia pelo mesmo motivo. Os sem-teto tentaram ocupar essa chácara à beira da rodovia, mas foram impedidos pelo dono que apresentou documentação. O trânsito ficou parado por mais de três horas, no trecho que corresponde Marabá e Tupiranga. Alguns motoristas nem sequer sabiam as causas do protesto. Não sei nenhum motivo do protesto. Estou chegando agora para ir para Marabá, falaram que está a três das seis horas da manhã. Esse outro tinha acabado de enfrentar uma manifestação, quando teve a viagem interrompida novamente. Para quem tem compromisso, tem que passar por isso. A gente esperando a gente lá do outro lado e esse transtorno todo. Os manifestantes exigiram a presença de autoridades e não pensavam em desistir da área. Não tinha ninguém, está com muito tempo aí, tem mais de ano que tem gente aí, está abandonada aí. Estou tentando um lote lá porque eu não tenho nem moradia, não tenho casa. Eu consegui o documento dela o ano passado, mas é minha desde 1994. Todos os vizinhos aqui são cientes disso, são um dos mais velhos daqui da região. A Polícia Rodoviária Federal intermediou as negociações entre as partes e conseguiu a liberação parcial da pista. A primeira lá já começamos a estar liberando o fluxo parcialmente também e agora viemos para essa daqui. A princípio é que a gente vai conseguir também parcialmente até que consiga liberar totalmente.